Música Oi, oi gente! Está começando mais um Maze Gohan, seu canal de culinária diretamente aqui do Japão. E hoje eu venho com uma receita bem simples e tradicional que é a costela assada no forno. Eu faço uma marinada batida com cebola e alho que deixa a carne suculenta e saborosa. Então vem comigo conferir mais essa receitinha. Para essa receitinha precisaremos dos seguintes ingredientes. Aqui temos uma costela de aproximadamente 1,2 kg. Ela é desassada. Se você for utilizar a costela com osso, utilize uma peça de aproximadamente 1,6 kg, porque com osso ele reduz bastante, tá bom? Então, temos uma cebola cortada em 4, meio copo de água, tomilho em pó, sal grosso, alecrim, manjericão seco, salsinha seca e orégano e um pouquinho de alho triturado. Comecemos então pelo tempero. Para o nosso temperinho iremos bater todos os ingredientes no processador. Mas você pode fazer esse processo também no liquidificador sem problemas. Então eu vou colocar a cebola, a água, o alho, o sal grosso, o tomilho, um pouco de alecrim. O alecrim combina muito com costela. E as nossas ervinhas secas. O orégano, a salsinha e o manjericão. Vou fechar aqui o nosso processador. E é só triturar. Agora, para assar nossa costela, eu gosto de utilizar esses sacos de assar, que eu acho que é bem mais prático. Eles são de celofane. Se você não tiver desses sacos, pode enrolar a carne em papel celofane, que dá certo também. É, eu já vou colocar a carne direto dentro do saco e vou despejar o tempero por cima, que eu acho que assim fica mais fácil. Aqui está a forma onde iremos assar. Eu vou dobrar as pontas do saco assim pra fora. E vou colocar a carne. Aí, aqui, é só despejar o tempero. O tempero está com um aroma incrível. A cebola, ela fica assim, cremosa, pastosa. E é isso que vai deixar a nossa carne suculenta e super macia. Aí, com as mãos, eu vou esfregando a carne dentro do saquinho mesmo, para que o tempero envolva ela por completo. O tempero já pegou bem na carne, então eu vou torcer esse saquinho, porque eu vou colocar ele dentro de um outro, para que forme duas camadas. Porque quanto mais celofane, mais a sua carne fica macia. Prontinho. Aí, aqui, junto com o saco de assar, vem esses feixes para o saquinho. Aí, eu vou enrolar. E fechar. E levamos ao forno 180 graus, pré-aquecido, por aproximadamente 3 horas. No intervalo do tempo, viramos a peça, para que ela doe por igual. Volto depois, mostrando a nossa costela já assadinha. E olha como ficou a nossa costela, gente. Douradinha. Após 3 horas assando, eu abri o plástico celofane. E deixei mais 15 minutinhos no forno aberto, só para dar aquela douradinha, aquela secada, e ficar assim. Vamos cortar e ver como ela está por dentro. E vamos cortar essa belezinha. Ó, está molinha. Vamos experimentar. E tá daqui mais... A costela está molinha. A cebola dá um gosto todo especial. A carne está incrível. Então, essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um enorme beijo. E até mais!